Estamos de volta e você que está aí do outro lado, fica ligado e se liga com a gente porque está no ar a ronda policial do nosso programa. Um absurdo, um ex-presidiário de 33 anos foi preso suspeito de estupar uma adolescente de 15 anos. Foi lá na zona norte de Manaus e na tarde de ontem a vítima chegou a ser ameaçada de morte. Ele usou uma faca, pressionou a faca contra o pescoço dela para que ela não gritasse. Quem foi lá acompanhar essa notícia foi o Juscelio Paiva e o suspeito já tinha sido preso anteriormente por estupro de vulnerável. Acreditem se quiser. Juscelio, conta pra gente essa história. Responde sim pelo crime de estupro de vulnerável contra uma menina de 14 anos. E ele voltou a ser preso ontem. O César Batista dos Santos, de 33 anos, é esse homem que aparece aí na imagem, suspeito de estuprar desta vez uma adolescente de 15 anos. O crime foi na tarde de ontem no Monte das Oliveiras, na zona norte aqui da capital. A polícia contou o seguinte, que a adolescente foi até a sede da 26ª Companhia Interativa Comunitária, lá no bairro Santa Etelvina, e informou aos policiais que havia sido violentada sexualmente pelo suspeito dentro de um dos quartos da estância onde ele morava, lá no Monte das Oliveiras. Inclusive, na mesma rua onde a jovem mora. Os policiais foram até o local e localizaram o suspeito dentro do quarto. Foi feita a prisão e ele confessou o crime. A adolescente na delegacia, ontem à noite, ela conversou com o repórter do Em Tempo Online, Rafael Tavares, e contou em detalhes como foi a ação do criminoso. Ele me abordou quando eu estava andando, indo para a casa da minha tia. Quando eu cheguei em uma esquina, ele puxou a faca para mim, falando que era para eu entrar. Quando eu entrei, eu entrei na casa, em uma esquina de net. Eu entrei, ele me botou num quarto lá. Ele pegou, puxou a faca para mim. Eu sentei em cima da cama, foi quando ele toda uma facada no meu peito. E aí eu pedi, eu chorei para ele, para ele parar. Foi quando ele me mandou tirar minha roupa, eu tirei. Tirei a minha roupa. Foi quando ele fez tudo comigo. O César Batista, ele foi apresentado no 18º DIP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de estupro, e hoje deve participar de uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis, na Zona Sul, aqui da capital. Então, Márcia, é o segundo caso de estupro praticado por esse homem, que desta vez, se a justiça decidir, deve seguir novamente ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Eu volto com você. Obrigada, Gisélio Paiva. Olha só, o Emerson, a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto, antes de a gente chamar essa segunda ocorrência policial. Eu, hoje cedo, entrei lá na Rádio Nativa, junto com o Lobinho e com o Bob Lester, que estava na Dodó Veículos, inclusive, e conversando sobre esse caso. Quando eu abordei esse assunto lá na Rádio Nativa, eu disse o seguinte, não interessa se a vítima tem 15 anos, 16, e eu não quero nem ouvir aí do outro lado, que tem muita menina de 15 anos que sabe mais maldade do que uma mulher de 30, de 38, de 40. Não interessa se o legislador, a nossa lei, a nossa legislação que determina que menor de 18 anos não pode ter relação sexual com um homem, um homem não pode ter relação sexual, acabou. Ninguém aqui tem que discutir o que era que o legislador estava pensando, o que ele estava fazendo quando ele fez essa lei. E o legislador, quando eu me refiro, eu me refiro a um grupo inteiro de pessoas, que é o Congresso Nacional, que cabe à União legislar atos e lei de direito penal, que é o que determina a tipificação de crime, que é a conduta, essa conduta aí que ele está fazendo. Um homem, vejam vocês, que já teve passagem na polícia por estudo de vulnerável, já conhece o que está fazendo, está solto. E outra coisa que eu vou dizer, o sexo está na cabeça da pessoa. Tem gente que vai fazer piadinha quando chegar em casa, né? Mas olha aqui, o sexo está no pensamento, o sexo está no cérebro, o sexo está no pensamento, está na cabeça. Então, se a pessoa é louca e tem interesse em criança, interesse em menores de idade, ele tem um problema e ninguém tem que ser culpado por causa disso. A menina não tem que ser culpada, pode usar a roupa que quiser, o short que quiser, não tem que ser abordada, não tem que ninguém passar a mão nela e ela não tem que ser molestada. Acabou! Acabou! Não vamos discutir aqui que menina de 15, 16 anos tem inteligência e tem discernimento para saber o que é isso. Não me interessa? Cabe a ele, cabe ao homem maior de idade dizer não e correr a léguas. Porque aquela famosa frase, menor de idade é chave de cadeia. Olha a cara, né? Olha só, olha aí, olha essa fisionomia aí do cidadão. Precisa de cuidados, né? Precisa de cuidados, é um homem doente, está na cabeça. É doença. O sexo está na cabeça. Se você, não vem com esse, ah, é mais forte, mais forte não. Quem manda no seu corpo é a sua cabeça, é o seu discernimento, é o seu pensamento. É ele que manda no seu corpo. Um corpo não age, um corpo não anda se você não tiver vontade de andar. Ele não tem vontade própria, a vontade está na cabeça. Então é aí que está a doença. Precisa de tratamento, mas vai ser preso primeiro, né? 12 horas e 15 minutos, tem mais notícia de polícia, né? Isso, mais notícia de polícia. E na tarde desta segunda-feira, na Zona Norte, um corpo de um adolescente foi encontrado em via pública no bairro Terra Nova. A vítima tinha sinais de agressão e estava nu. Confira a reportagem. Foi por volta das duas e meia da tarde desta segunda-feira que o corpo foi jogado na rua Jerusalém. A vítima estava com marcas de tortura e sem roupas. Segundo moradores, o rapaz não morava nas proximidades. O corpo não foi identificado. Segundo a polícia, o crime pode ter relação com o tráfico de drogas. O caso é investigado. Infelizmente, a gente traz mais uma morte em decorrência do tráfico de drogas. O adolescente já foi... É, e ele já foi identificado, viu? Pra você que tem do outro lado, é o Rafael Bentes Bucão, de 15 anos. E de acordo com a família, ele estava desaparecido desde o início de janeiro. E era usuário de drogas. Outra doença que também vem da cabeça. É impressionante como nós, o ser humano, nesse século XXI, uma era de tecnologia, de muitas descobertas científicas, de muitas curas para muitas doenças, a gente está adoecendo no pensamento. Muita gente está adoecendo. E o uso, a dependência química é uma dessas doenças. É óbvio que a gente não vai discutir aqui a dependência física, que realmente ocasiona com drogas muito fortes, como crack, oxi. Mas a doença, antes de ter uma dependência física, ela tem uma dependência no pensamento. É aquela loucura que a pessoa não consegue ver alegria na vida e acha que é alegria naquele momento, naquela sensação de usar droga. Então, o ser humano, ele precisa receber um tratamento psiquiátrico. Nós estamos vendo cada vez mais a doença, que é o mal do século, a ansiedade, a depressão, a frustração. E pessoas que estão usando como artifício para curar esses problemas, que muitas vezes se resolve num psicólogo dependência química. E a dependência química que eu falo não é só a droga que é ilícita. Também tem muita droga ilícita, que a pessoa está lá dependente e não está nem sabendo que está dependente. Doze, dezoito. E muitas vezes isso acontece com a adolescência, acontece pelas amizades, né? Influenciam, ah, dá uma fumada, né? Vamos provar um pouquinho aqui, ah, que bonito. Ah, tu não é homem, não? Vamos se enturmar, vamos chegar, vamos fumar. Pra ser meu amigo, tem que usar droga. Sim, acaba assim. Manda aí catar coquinho e vai seguir teu caminho, meu filho. Porque o mundo é muito maior do que isso aí, muito maior do que o uso de droga, muito maior do que essa loucura toda. Vou falar em morte, que a gente trouxe aí a morte do Rafael, que é esse adolescente que a gente acabou de mostrar pra você. Um corpo de um outro homem foi encontrado boiando dentro do Igarapé, no Parque Jefferson Pérez, lá na zona central da cidade, no centro da cidade. O Juscelio Paipa foi acompanhar essas informações e traz pra gente aqui na tela, viu, Emerson? O crime foi na tarde de ontem. Moradores aqui da área do centro de Manaus ouviram gritos e logo depois acionaram a polícia que encontrou o corpo de um homem dentro do Igarapé, aqui na área do Parque Jefferson Pérez, na área central aqui de Manaus. O homem ainda segue no Instituto Médico Legal e ainda não foi identificado. Mas, segundo a polícia, ele aparenta a idade entre 25 a 30 anos e estava com duas perfurações de faca pelo corpo. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o assassinato. Eu volto com vocês. Obrigada, Juscelio. Lembrando, viu, Emerson, que chamou muita atenção aqui na redação, quando a gente viu essa notícia, que bem do lado ali do Jefferson Pérez tem uma delegacia, 94º Distrito Integrado de Polícia. Mas quando a gente ouve falar em delegacia, eu me lembro logo da delegacia que fica ali na Via Láctea, aqui no Morada do Sol, que está servindo de guarda para usuário de entorpecente. É uma tristeza. 12h19, tem mais notícia de polícia. 4 irmãos foram detidos hoje de manhã, suspeitos de venderem drogas na área ali do Parque 10, na Zona Centro-Sul. Quase 2 mil trouxinhas, viu, Emerson, é muita droga, viu? 2 mil trouxinhas de drogas foram apreendidas. E é o Juscelio que traz as informações para a gente. Juscelio. Isso mesmo, quase 2 mil trouxinhas de drogas entre pasta base de cocaína e também oxi. De acordo com a Polícia Civil, os irmãos comandavam a venda de drogas lá no Conjunto Shangri-La, no Parque 10, na Zona Centro-Sul aqui da capital. Eles foram presos hoje de manhã, após o desdobramento de outra prisão já realizada pelo 12º DIP. Os irmãos foram identificados como sendo o Júnior Gomes da Costa, de 25 anos, ele que é conhecido como Zé Doido. Também foi preso o Tiago Reis da Costa e a irmã dele, Vanessa Gomes da Costa, além de um outro irmão, só que esse menor, de 17 anos. Eles foram apresentados aqui e o delegado Henrique Brasil, do 12º DIP, falou sobre a captura dos irmãos. É um trabalho investigativo que já tem aproximadamente dois meses. Esse trabalho só estava faltando identificar o local onde eles guardavam o entorpecente. E ontem conseguimos identificar o local e hoje pela manhã, por volta de 7h30, realizamos a entrada na residência, que na verdade é uma instância. Estava em construção e esse material entorpecente estava guardado debaixo de um monte de areia. Os três irmãos maiores, eles devem ser levados ainda hoje para a audiência de custódia, lá no Fórum Enoque Reis, na Zona Sul de Manaus. Já o adolescente de 17 anos vai ser encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Juscelio Paiva, para o agora. Irmãos metralhas, né? A gente vai chamar... Juntos, unidos pelo mal, né? Pelo mal. Agora, que missão mal sucedida desses pais? Não sei se eles são criados por pai e mãe, ou só por mãe, ou só por pai, Ou por a vó também, né? Ou por a vó. Que missão mal sucedida. Nenhum filho serviu para ser agente do bem. Todos quatro juntos no mal. É para acabar, né? 12h22, vamos voltar a falar de comunidade rapidamente. A gente vai trazer uma reportagem do Bruno Fonseca, de denúncia de uma confusão entre duas vizinhas, por causa de um barranco, um aterro, e uma delas reclama que vai desabar em cima da casa dela, né? Uma delas. E está dando a maior confusão. Quando a gente fala aqui de sociedade, de esses problemas sociais que a gente enfrenta, olha o que é infraestrutura influenciando na briga aí da vizinhança, né? Vamos acompanhar. Olá, Márcia. Nós viemos até aqui na Rua Cristal, no Braga Mendes, na zona leste de Manaus, onde uma família procurou a nossa equipe de reportagem para reivindicar uma situação. Uma vizinha, uma vizinha desta casa aqui, onde moram aproximadamente cinco famílias aqui nesta casa, né? São várias casas. E a vizinha Márcia, vem aqui comigo, Anderson. Ela, há alguns anos, construiu esse aterro aqui, ó. Esse aterro aqui. E esse aterro já desmoronou e já caiu sob a casa da vizinha. E quase faz aí um estrago maior, um acidente envolvendo as pessoas que moram a casa ao lado. Quem vai explicar melhor pra gente é a própria vizinha que procurou a nossa equipe de reportagem, que é a... Elisandra. Elisandra. Você mora aqui há quanto tempo nessa casa? Aí, nessa casa, eu moro há uns seis anos. Seis anos. E há quanto tempo esse aterro aqui foi construído? E há quanto tempo vocês vêm sofrendo essa dor de cabeça? Esse aterro aí já tem uns três anos que ela fez. Essa é a média do tempo. E é um tormento, desde que ela fez, é um tormento pra gente, porque visivelmente aparenta risco. E eu fico tremendo quando vem a chuva, e depois da chuva também, porque eu sei que ficou encharcado. Entendeu? Isso é a minha preocupação. A parede já desabou, não foi? Já desabou. Já desabou em cima da minha telha, quebrou. Tem rachadura, tem vazamento na telha. Correndo risco mesmo de matar, porque se tivesse passado uma telha frágil, se a parede tivesse passado de cima pra baixo, teria matado quem estivesse embaixo. Teria como ter matado. Quando você procura a proprietária aqui desse terreno, o que ela diz a vocês em relação à obra? Na verdade, pra ela, é como se a gente estivesse querendo impedir ela de fazer o que ela quer. Só que não é isso que acontece. O que acontece é que a gente tem medo. Eu não estaria nem aí se isso aqui fosse uma obra bem feita, uma coisa bonita, uma coisa legal. Eu não estaria nem aí. Eu estaria achando que era bom. Agora sim, representando risco pra vida dos meus filhos, pra mim, eu não concordo. Eu tenho que correr atrás dos meus direitos de me defender. O clube já veio aqui, né? Você mostra o documento pra quem tá em casa, pra gente ver aqui direitinho. Já interditou a obra no ano de 2016, certo? Isso, isso mesmo. No ano de 2016. E há um ano, já há um ano e pouco se passou, e a obra continua aqui, interditada ou não, ela continua causando transtornos pras famílias que moram ao lado. A obra aqui, esse aterro está rachado, isso segundo os moradores. E a gente tá aqui, ó. Vamos mostrar aqui o documento que mostra, né? Que foi feita aí toda a interdição pela Implurbe. Aqui tem tudo detalhado. A gente tá vendo aqui, tá interditada a obra. Isso aí é fato, isso aí é verídico. E agora, a gente vai tentar conversar com... O que você quer que seja feito, na verdade? Eu quero que ela... Tire isso aí. Olha a sensação que a gente tem na rua. Sensação que a rua vai cair com tudo, ó. A gente vai tentar conversar agora com a dona Lúcia, que é a proprietária aqui desta casa. Vamos ver o que ela fala, e vamos saber aí, né, qual é a posição dela em relação ao terreno, ao aterro interditado. Vamos lá. Dona Lúcia! Oi! A senhora é a dona Lúcia? Só dá uma palavrinha comigo rapidinho? Sobre o aterro? Sobre o aterro? Não, é que os vizinhos procuraram, a gente queria a sua posição. É. Pode ser? As duas filhas da vizinha Antônia aí foi na prefeitura e mandou embargar a minha obra. E ela viu que eu disse, só o sol tá levantando a metade da parede aqui pra mim colocar o barro, colocar no nível que era pra queda d'água pra rua. O que a senhora tem a dizer em relação à obra? Porque tá causando rachaduras e pode... Rachaduras que teve aqui, aqui foi a filha dela que cavou o canto do muro, porque canto de muro, meu amor, você não cava. Aí a costa da Lucinha aqui é que tem que aguentar tudo. A obra continua interditada. Continua. Toda obra irregular, ela acaba gerando um dano grotesco a todos os envolvidos, né, e de forma geral, então, qualquer edificação que você vá fazer, você tem que pedir essa regularização, essa aprovação e licença, mediante um implube, mediante o órgão municipal que autoriza essa construção, até porque nós temos que respeitar os afastamentos laterais, frontais, de fundo, e construir dentro da regra urbanística do plano diretor. Então, com isso, nós percebemos que as construções irregulares, ela acaba afetando, e muito a vida do próprio cidadão que constrói regularmente, porque nós autuamos ele de forma incisiva, chegando o processo até em fase de demolição, causando prejuízo. Então, nós pedimos que a população de Manaus tenha consciência no momento de realizar as suas edificações, suas construções. Bom, então deu pra ver que a obra, ela não mexe mais, certo? Só que eles aí, tem que parar de cavar, que o problema é assim. Existe, vocês estão cavando? Estão cavando, estão cavando. Eu não estou cavando. Estão cavando, estão cavando. Estão cavando, estão cavando, que foi aquela de camisa branca ali, que cavou bem aqui, cavou bem aqui, que teve o dano. Se ela não causou o dano, eu peguei os... Mostra a rachadura que tem ali. Foi, querida. Não está prejudicando nada. Não está prejudicando nada. É frescura... Desculpa a expressão. Com todo respeito. É frescura no rabo. É frescura no rabo. É frescura no rabo. Eu não quero saber. Tu não disse que teu filho é especial? A vida dos meus filhos também é especial. É não, é não. Só que não é especial, não. Porque se teu filho fosse especial, tu não está acato ao amante. Bom, a gente está vendo aí que realmente é uma briga que não vai ter fim a não ser quando a secretaria responsável estiver aí, né, pronta a ver o que realmente pode ser decidido. A gente volta com você no estúdio. Olha aí, parece as informações que nós temos aqui que teve um sambalelê por lá, né? Teve briga e isso não é bonito. A gente não pode permitir que a briga de vizinhos chegue nesse ponto aí. A gente viu que estão se ofendendo. Já está num momento ali que as duas já estão se agredindo. E não é assim que se resolve o problema. E outra coisa, Márcia, se ofendendo na frente das câmeras. Imagina fora. Imagina o que está acontecendo fora. Ali com o Bruno lá, com a câmera ligada, com o microfone ligado. Ela já estava se tratando daquele jeito. O programa da comunidade está terminando por aqui, mas amanhã tem mais. Amanhã de volta eu estarei ao vivo, direto do Minha Casa, né? Na Minha Casa agora. Vamos só para o Bustinho. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Beijo.